Música Esferas da vida, apoio cultural, porta joia lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípedes, Escola Espírita de Araraquara, que doçura, prazer em pedaços. Você já ouviu falar sobre a revista Espírita, periódico mensal que Kardec lançou em 1858? Quão importante ela é? Por que o meio espírita não a prestigia? Preparem-se, o Esferas da vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência, paz e espera. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. A conversa hoje é sobre a revista Espírita, que circulou pela primeira vez em Paris, no dia 1º de janeiro de 1858, e foi publicada sob a responsabilidade direta de Allan Kardec, que a transformou numa espécie de tribuna livre. Ele sondava a reação dos homens e a impressão dos espíritos acerca de determinados assuntos, mas quem vai nos explicar muito melhor é ela, a querida Larissa Chaves. Seja muito bem-vinda, Larissa, aqui no nosso programa, no Esferas da Vida. Olá, muito obrigada pelo convite. Eu estou realmente muito feliz de estar aqui, já acompanho há um tempo o programa, e de poder falar sobre a revista Espírita, que temos um grande carinho, uma curiosidade, uma vontade de aprender gigantesca. Muito obrigada. Nós que agradecemos toda a recepção carinhosa. E a Larissa Natural de Salvador, Bahia, atualmente reside em São Gonçalo, Rio de Janeiro, colabora com algumas casas espíritas do Movimento Espírita de Niterói, realiza estudos virtuais para o canal Inspiração Espírita, sobre a revista Espírita, de Allan Kardec, desde 2017. Então, hoje a gente conversa de um assunto super instigante, Larissa. A gente está no mês de aniversário aqui do Esferas da Vida, outubro, e a gente nunca falou da revista Espírita, é a primeira vez. E a primeira pergunta que me vem à mente, para a gente começar a abordar, é qual a importância da revista e por que o meio espírita não prestigia muito, ou, é uma impressão minha, não prestigia muito a revista Espírita lançada por Allan Kardec? É uma excelente pergunta. E por um tempo eu mesma me fiz essa pergunta, porque eu me tornei espírita aos 14 anos, participei de juventude espírita lá em Salvador, e de vez em quando, como não tinha, assim, muito dinheiro na época para comprar os livros, eu frequentava a biblioteca do Centro Espírita, que eu frequentava o Centro Espírita Caminho da Redenção. E eu percebia uma parte com livros, assim, mais novos, e aquela parte que tinha, assim, livros, obras clássicas. Dentre essas obras clássicas, tinha, assim, 12 volumes, com aquela capa antiga, e que estava lá, Revista Espírita. E tinha escrito Allan Kardec. E eu falava, gente, quanto livro que tem aqui, e eu não escutava ninguém falar, comentar. Eu não sabia direito nem do que se tratava. E o tempo foi passando, eu fui entendendo melhor do que se tratava, mas todas as referências, ou pelo menos a maior parte delas, que eu escutava, pelo menos, eram frases do tipo, olha, é, Kardec publicou esses artigos mensais, mas o que era de importante, ele colocou nas obras básicas. Então, eu percebia como se as pessoas estivessem me dizendo assim, e isso já nem mais em Salvador, isso já morando até aqui no Rio de Janeiro, aos 20 anos eu vim morar aqui, e eu até escutava referências diretas, até um pouco críticas, em relação às pessoas que queriam estudar a Revista Espírita, como se não fosse necessário, como se, estudando as cinco obras básicas, nós já soubéssemos o que era importante, e que, estudando a Revista Espírita, pudéssemos até ficar confusos por essa característica da experimentação, do laboratório, que Kardec fez ali. Recentemente, né, porque eu acredito que 2017 ainda está bem recente, foi que uma amiga deu a ideia de iniciar estudos com vídeos e tal, e eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou estudar a Revista Espírita, eu quero saber o que que tem lá, ter as minhas próprias impressões, às vezes eu escutava o Haroldo Dutradir, citando um trechinho da Revista Espírita, e eu falava, eu não li isso daí nenhuma obra básica, então, tem coisa lá, que não está nas obras básicas, e eu quero saber o que é. Então, há sim uma resistência no movimento espírita, existem pessoas, existem grupos e casas espíritas que fazem esse estudo, ainda há exceção, por existir esse imaginário, de que não seja necessário, de que não sejam obras que o movimento espírita precise estudar, e quanto mais eu estudo, eu ainda não cheguei ao final, porque à medida que vou fazendo os vídeos, é que vou avançando, são muitos volumes, mas o que eu posso dizer, até onde eu já cheguei, é que, na verdade, nós não podemos prestar esse estudo, porque através do estudo da Revista Espírita, é como se fosse assim, você sempre imagina que eu vou fazer um bolo para você, e aí eu te apresento o bolo já pronto, o bolo pronto são as obras básicas, então, é uma maravilha, a gente senta, come o bolo, conversa, agora, como que faz esse bolo? Qual foi o processo? Quanto tempo que eu levei na cozinha? Quais os ingredientes? As revistas espíritas nos falam desse processo, então, quais os enfrentamentos da época de Allan Kardec, como o codificador da doutrina espírita, lidava com os embates da época? Porque nas obras básicas, nós não temos essas informações, então, diante ali de uma situação complicada, entre grupos do movimento daquela época, diante das críticas que ele recebia, com tanta intensidade, Às vezes, na publicação de jornais da época, saiam críticas nominais em relação a ele, como lidar com isso? Será que a gente tem que combater, fazer uma outra publicação, para poder se retratar? Como lidar? É através das revistas espíritas que nós temos esse vislumbre da sabedoria, da coragem, da coerência dessa pessoa que não é à toa, foi realmente escolhida pelo Espírito de Verdade, para organizar todo esse material que chegou à Terra através da doutrina espírita. Então, nós só poderemos compreender esse processo, esse histórico, e, inclusive, uma coisa que eu acho principal, pelo menos pessoalmente falando, criar mais intimidade com o codificador, sair daquela relação que parece, assim, uma figura tão distante, aquela figura tão séria. Quando a gente percebe a forma como ele se comunicava, a forma como ele relatava as coisas, parece que a gente vai ali conhecendo os bastidores, e eu, pelo menos, fui criando mais intimidade. Hoje em dia, aquela imagem dele muito séria já não me assusta, e eu sinto ele tão mais próximo, exatamente por conta do estudo da Revista Espírita. Agora, eu fiquei interessada em saber qual que é a sua opinião em relação ao Kardec, a personalidade dele, você que já leu muito, né, da Revista Espírita. O que você falaria de Kardec além? Porque a gente vê essas fotos que a gente vê, são fotos posadas, ele está com um semblante sisudo, realmente. É difícil a gente chegar até a personalidade, parece que ele é uma pessoa rígida, né, um educador, talvez, duro, e não combina, né, educador, duro, rígido, né. Talvez não seja nada disso, Larissa. Olha, eu vou te dizer que eu tinha também esse estereótipo, porque as fotos naquela época, as pessoas nem podiam rir, né, um outro contexto, como a gente, por exemplo, tem notícias também de Bezerra, né, Bezerra de Menezes, de como ele era doce, carinhoso, mas quando a gente olha também os retratos típicos daquela época, em que a pessoa precisava ficar séria, era uma exigência daquele contexto, a gente também fala, nossa, a imagem que eu tenho, né, de meu imaginário Bezerra tão paternal, tão carinhoso, não combina com essa imagem. E a mesma coisa acontece com Kardec, só que com Bezerra a gente até tem mais informações dessa doçura, desse lado paternal. E com Kardec, eu acho que através da Revista Espírita, como através também de alguns textos, que eu também considero muito importantes para o nosso estudo, e para conhecer melhor essa personalidade, textos também do livro Viagens Espíritas, alguns dos textos do Viagens Espíritas estão também nas Revistas Espíritas, e também do livro Obras Póstumas. A gente vai percebendo nessa personalidade que sim, existe uma seriedade, existe esse lado científico, esse lado cético, que inclusive, ali no início, depois de anos já estudando, é importante também ressaltar que antes de travar contato com as mesas girantes, com todo aquele fenômeno inicial, ele já tinha décadas de estudo do magnetismo. Então, esse interesse, digamos que vai inclusive dar o tom da Revista Espírita, esse interesse psicológico por compreender esses fenômenos além da matéria, qual que é a natureza real do homem para além da matéria, ele já tinha uma dedicação nesse campo, tirando as outras encarnações, mas só nessa mesmo, como o professor Rivail, ele já tinha décadas estudando toda essa questão do magnetismo a fundo. E então, quando ele trava contato, é como se ele dissesse assim, olha, um campo novo se abre e ele resiste. Aquela resistência inicial, um convida, outro convida, e ele, eu não vou, esse negócio aí, o pessoal só quer brincadeira, não é coisa séria. Esse lado existe, sim, essa personalidade que não queria perder tempo com frivolidades, que queria aproveitar ao máximo a própria existência de forma produtiva, mas junto a esse lado sério, existe alguém com um senso de humor peculiar, que através de artigos, em que às vezes estava tratando de coisas sérias, ou relatando até mesmo críticas feitas ao movimento espírita, à sociedade parisiense de estudos espíritas, que por muito tempo teve a presidência dele, ele conseguia lidar com essas críticas, com aquilo que ele vai chamar em um artigo de diatribes ou polêmicas espíritas, com essa leveza que só os homens realmente grandiosos conseguem lidar. Porque eu não sei você, mas eu pelo menos ainda estou distante dessa realidade, quando a gente enfrenta ali uma crítica destrutiva, aquela pessoa que ofende sem nem conhecer a gente, hoje em dia com o fenômeno da internet temos os haters e todas essas questões com as fake news, isso acontecia naquela época de uma outra forma, não era na internet, nas redes sociais, mas eram nos jornais, nos periódicos da época. E o que mais me chama atenção nessa personalidade é essa sabedoria, esse senso de humor diante de situações difíceis, de conseguir, imagina só, publicar na revista espírita o texto que foi feito em crítica, uma crítica ferrenha a ele de uma pessoa que não teve nem cuidado com as palavras, uma pessoa que estava ali realmente tentando ferir, tentando realmente derrubar, destruir, acusando muitas vezes, ele recebeu acusações até mesmo de se aproveitar do dinheiro para fazer viagens, quando todas as viagens feitas por ele, ele nem usava o recurso da sociedade parisiense, ele usava recursos próprios, mesmo sendo alguém que não tinha dinheiro sobrando, então você ser acusado e passar por tudo isso e conseguir vir a público através da revista e falar, olha, estou sendo criticado, o texto que foi publicado no correio ou no jornal tal está aqui e você conseguir responder a isso ao mesmo tempo que colocando os pingos no exige, mas sem atacar, sem pagar com a mesma moeda, sendo cuidadoso, sendo educado, gente, isso nos dá amostras realmente da grandiosidade, não só do seu pensamento, não só do seu raciocínio, da sua lógica, que é o que a gente costuma exaltar, mas também do seu coração, porque a gente vai percebendo também ali a bondade dele, a forma dele, por exemplo, diante de evocações, que naquela época a maioria, como ele estava ali num momento de pesquisa, então eram feitas muitas evocações, por exemplo, teve um suicídio e foi noticiado, então ele evocava aquele suicida dias depois do suicídio para poder entrevistar, ter informações com toda a sustentação espiritual que a reunião tinha, e é interessante porque, além desse lado pesquisador, ele se preocupava com o bem-estar daquele espírito, a gente percebe na conversa, na entrevista, que ele vai dar um jeitinho daquele espírito sair um pouco mais consolado, um pouco mais esclarecido, então não é só aquele lado pesquisador de obter informação, de querer extrair o máximo que puder, mas o lado humano, porque espírito, quanto mais evolui, a gente acha que fica distante, mas fica humano, fica na verdade cuidadoso, respeitoso, e tudo isso a gente encontra em Allan Kardec nesses artigos. Larissa Chaves aqui no Esferas da Vida, realmente Kardec tinha uma elevação moral muito grande, e a gente vai para o nosso momento Chico Xavier, mas antes eu queria deixar público aqui do Esferas da Vida, que é muito bom ter uma jovem, uma mulher, expositora espírita, Larissa tem 31 anos, e muito conhecimento para nos passar, a gente vai para o momento Chico Xavier, e a gente já volta com mais Esferas da Vida. De volta ao Esferas da Vida, hoje a conversa é sobre a Revista Espírita, recebemos Larissa Chaves, estudiosa, lá do Rio de Janeiro, mas a gente também vai falar de uma dica super importante da editora Clarim, eles sempre indicam o jornal, a Revista Internacional de Espiritismo, mas hoje é um livro importante, olha só, Cristianismo, a mensagem esquecida de Hermínio Miranda, estudo de Hermínio Miranda sobre a essência da mensagem cristã e suas deturpações ao longo dos séculos, assuntos como milagre, ressurreição, documentos canônicos, instituição dos sacramentos e o cristianismo como a doutrina de Jesus. São explicações de maneiras claras e objetivas, uma obra-prima do Espiritismo, olha que beleza, muito bom, Editoro Clarim. E a gente também segue com o Instituto Eurípides, fundado há mais de 25 anos, atualmente o Instituto acolhe gratuitamente mais de 160 crianças de 6 a 15 anos no contraturno escolar para retirá-las das situações de risco. E hoje a gente vai conhecer a mãe do Wellington e também do Ulisses, que é a Tamires Simões Gregório de Albuquerque. Tamires, seja muito bem-vinda aqui no Esferas da Vida. Olá, eu sou a Tamires Simões Gregório, sou mãe do Wellington e o Ulisses, eles participam aqui do grupo Eurípides, é muito bom aqui porque as crianças à tarde, os meus estudam de manhã, aí na parte da tarde vem, eles ficam aqui e eles estudam, fazem educação física, brincam, aprendem atividades, jogam bola, jogam vôlei, aprendem a Karatê, eles adoram dança, eles aprendem aqui a dançar e aqui pra gente é muito bom porque a gente trabalha e eles ficam aqui à tarde ou no período da manhã porque pelo menos a gente tem onde deixar e os nossos filhos estão tranquilos, né? Porque a gente confia muito aqui, eu confio muito aqui no Eurípides e eles ajudam bastante a gente, eles amam as crianças, a gente vê que eles amam as crianças de coração, sempre estão se preocupando com as crianças, sempre ligando pra gente, falando coisas das crianças e as crianças amam aqui, amam mesmo, eles estão sentindo muita falta por estar em casa, eles não estão mais aqui, eles sentem muita falta da escola, muita falta daqui por causa dessa pandemia e eles não vêem a hora de voltar. Muito bom, Tamires, é muito bom saber o tanto que o Instituto Eurípides ajuda a sua família e várias crianças. O Instituto oferece alimentação, oficinas de meditação, esportes em quadra coberta, música, dança, artes plásticas e muito mais. E você, eu, todos nós, podemos ajudar o Instituto Eurípides por meio desse link que você está lendo aí na sua tela. institutoeurípides.colabore.org Então aproveite, doe, a gente sempre tem algum, né? 10, 20, 30 reais por mês que a gente pode fazer a nossa campanha aí de doação, que a gente pode de alguma forma ajudar ONGs e projetos de causas muito nobres. Combinado? E a gente volta com a nossa entrevistada, Larissa Chaves, e a conversa é muito relevante, é muito importante. A gente nunca falou da revista Espírita aqui no Esferas da Vida, é a primeira vez. eu estou aqui, Larissa, com um exemplar de um livro, né? Que tem, é de 1858, tem as 12 revistas do primeiro ano da revista Espírita. Vou mostrar aqui para os nossos telespectadores. E eu achei interessante, Larissa, que está escrito revista Espírita, jornal de estudos psicológicos. E para você que está aí em casa, saber, Kardec lançou a revista Espírita logo depois que ele lançou o livro dos Espíritos. Ele sentiu essa necessidade. Então, se Kardec sentiu essa necessidade de fazer uma tribuna aberta mensal, alguma coisa tinha, não é, Larissa? Que necessidade era essa de conversar? Ele recebia muitas cartas? Como que era isso? Exatamente. Então, um primeiro ponto a esse, né? Em abril, 18 de abril de 1857, nós temos ali o marco da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Sabendo que essa que nós utilizamos hoje já não é a primeira, ele depois vai ampliar, inclusive vai noticiar na revista Espírita. Toda vez que tinha uma nova publicação ou a publicação de uma nova edição, ele sempre noticiava isso, também, nas revistas espíritas. Mas o fato é que a quantidade de correspondências, a quantidade de grupos espíritas que foram se formando na época, não apenas interessados no fenômeno, porque sabemos da quantidade de grupos que estavam ali apenas interessados em ver as mesas girarem, em se comunicar, matar a curiosidade, mas também grupos sérios que estavam interessados na ciência nascente, na ciência espírita, na filosofia espírita, em compreender aquelas consequências morais oriundas dessa filosofia, esses grupos aumentam, é como se começasse ali o movimento espírita, do qual tanto falamos hoje. Então, imaginemos a quantidade de correspondência que ele não deveria receber. No filme recente também que foi publicado, que nós assistimos, acredito que muitos aqui assistiram, a gente percebe, de vez em quando a Amélie chegava ali na mesa dele com um catatal de correspondências. Então, ele começa a perceber, para eu responder uma a uma, vai ficar difícil e com certeza deviam existir dúvidas, coisas que às vezes um mandava e ele dizia, nossa, como eu queria compartilhar com os outros essa notícia, essa mensagem que chegou naquele grupo, ou como eu gostaria de dirimir essa dúvida já para todo mundo, porque dúvidas muito parecidas e eu trouxe aqui para compartilhar com vocês uma informação interessante, também pouco comentada. Aqui no livro Obras Póstumas, nós temos notícias do dia 15 de novembro de 1857 na casa do Senhor Dufo, uma comunicação através da médium Hermance Dufo, em que Kardec faz a seguinte pergunta. Tenho a intenção de publicar um jornal espírita, julgais que conseguirei e me aconselhais a fazê-lo, a pessoa a quem me dirigir, o senhor Tidman, não parece resolvida a me prestar o seu concurso pecuniário. E aqui na comunicação, o que a gente percebe? Ele já havia feito ali uma pesquisa, ele sabia que na América já existiam periódicos, jornais ou revistas dedicados a essas questões espiritualistas ou espíritas, porque existiam os dois enfoques, o enfoque mais generalista e o enfoque específico do espiritismo nascente. E ele fala, nossa, como que aqui na Europa nós não temos? Se já existem tantos jornais, tantos periódicos sérios dedicados a essas notícias, dos fenômenos, dos avanços, porque a visão de Kardec não era de ser uma revista ou um periódico simplesmente com notícias corriqueiras, ele vai ter nessa orientação aqui o norte do que ele deveria fazer, porque no objetivo dele inicial era fazer ali uma revista científica daquela época. Como nós temos os periódicos científicos de hoje, por isso que ele também vai trazer esse nome Jornal de Estudos Psicológicos, por ter esse cunho científico e a periodicidade mensal. E nessa comunicação o Espírito vai falar para ele que não seria fácil, que ele nem contasse com o Sr. Tidman para esse patrocínio, que ele desse o jeito dele. Kardec, inclusive, vai dizer que estava com dois empregos, então olha só, a gente que se queixa de não ter tempo, Kardec fala, olha, eu estou com dois empregos, eu estou até pensando de sair de um emprego para conseguir ter mais tempo. E o Espírito vai dizer assim, olha, tempo você vai ter que achar, não sai de emprego nenhum, não, então ele continua sem tempo, sem patrocínio, e aí no final ele vai colocar, depois dessa comunicação, em que o Espírito, inclusive, vai dizer para ele que ele precisaria aliar nessa revista, nesse periódico, tanto a seriedade e a profundidade da ciência espírita, quanto também algum material que fosse atraente para o vulgo, para as pessoas que não tinham condições de apreciar. Então, o Espírito vai orientá-lo a unir o agradável, aquilo que atrai a massa, as pessoas que talvez não quisessem aprofundar o estudo, mas tivessem um interesse nessas questões, então ele deveria aliar a profundidade a também aqueles conhecimentos, aquelas mensagens morais, aqueles conhecimentos que atraíssem ao grande público. E a gente vai perceber que ele vai conseguir seguir essa orientação perfeitamente, porque na revista nós teremos comunicações, orientações, mensagens recebidas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, muitas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo estão publicadas em artigos e existem algumas que não foram publicadas lá e que nós encontramos na revista Espírita. Parábolas, histórias de situações acontecidas naquela época, relatos das viagens e dos banquetes oferecidos, por exemplo, em Lyon e aqui a gente percebe na nota, Kardec nos dizendo que não conseguiu o patrocínio e que por conta própria apressou-se no início de janeiro a redigir o primeiro número sem ter nenhum assinante, sem ter nenhum recurso, é aquela história da fé, a gente coloca o pé e confia que o chão vai aparecer e ele diz que não se arrependeu porque dali em diante o interesse do público, o interesse dos grupos, a correspondência de pessoas tratando e contando situações que haviam lido aquela revista, contribuindo ainda mais e então a partir dali foram publicações ininterruptas e é importante dizer uma coisa, Pri, o último ano, o ano de 1869 e a gente sabe que a desencarnação de Kardec foi nesse ano, foi em 31 de março de 1869, quando ele desencarna no final de março, a publicação da revista espírita de abril, ou seja, do mês que começaria, já estava pronta para ser publicada. Então, eu até me arrepio assim, só de falar disso, porque a seriedade, a dedicação, tendo que trabalhar, tendo que dar conta das questões materiais, porque em nenhum momento ele teve esse alívio de, não, olha, a gente vai aqui, você vai ganhar um prêmio, vai ficar livre só para você se dedicar. A gente vê que na comunicação ele até fala assim, ah, será que não seria melhor, né, eu ficar mais dedicado, só, não, continua com o seu trabalho, continua com tudo que você está fazendo e arranja tempo. E ele fez isso daqui e arranjou, porque publicando as obras básicas, a gente vai tendo notícia ao longo das revistas de qual a obra que ele estava se dedicando naquele momento, das comunicações que estavam chegando naquele momento, e enquanto publicava essas obras tão profundas, ele continuava mensalmente publicando as revistas espíritas. É por isso que a gente em nenhum momento pode reclamar se existe algum tipo de desafio na divulgação do espiritismo, não é, Larissa? Às vezes as pessoas até me convidam para falar, ah, vamos fazer uma live para você falar quais são os desafios, as dificuldades de ter um programa espírita. a gente não pode nem reclamar, porque Kardec, sem dinheiro, nessa dificuldade toda, e hoje a gente tem tantas facilidades, não é, para a divulgação dessa doutrina consoladora, eu acho que a gente tem uma consciência muito bacana, a gente poderia até fazer muito mais, obviamente, pelos recursos que a gente tem, tecnológicos, e Kardec era um grande comunicador social. eu vendo um pouco aqui da revista Espírita, a questão dele querer de alguma forma fazer uma tribuna aberta, ele queria fazer uma rede social na época, que todo mundo participasse, ele recebia, e ele respondia para todos, isso é, para a época, é muito grande, ele era muito estrategista, ele, de fato, ele conseguia de alguma forma uma abrangência, um alcance muito maior com a revista e com o jornal, não é isso? Com certeza, e o final dessa frase que você citou é uma das passagens que está, inclusive, na introdução de 1858 e que é uma das minhas passagens preferidas, porque ele vai dizer assim, uma tribuna livre onde discutiremos, ou seja, a gente pode divergir, você fala o seu ponto de vista, eu falo o que é que os Espíritos já me disseram, o que é que eu sei sobre isso, mas não disputaremos, e esse é um ponto tão atual, porque a gente tem mais disputado do que discutido, porque quando a gente discute, e é isso que ele fazia aqui, quando ele apresentava pontos divergentes, as dúvidas que as pessoas tinham, ele apresentava ali na revista, nessa tribuna livre, em nenhum momento ele perdia o respeito, em nenhum momento o objetivo dele era derrubar a fala do outro ou atingir pessoalmente a outra pessoa, e o que nós observamos como um ponto assim, bem complicado nas conversas ou nas discussões de hoje, é que às vezes a gente não está nem prestando atenção no que a outra pessoa está dizendo, a pessoa está falando e na nossa cabeça a gente já está pensando o nosso próximo argumento, ou tentando fisgar ali um ponto do discurso do outro para derrubar, para atacar, para disputar, então ele fala dessa tribuna livre, mas ele fala não disputaremos, da mesma forma que num artigo chamado Polêmica Espírita, um artigo que eu gosto muito, ele não gastava assim muito tempo, não são muitos artigos em que ele vai falar sobre esses ataques, praticamente a cada ano no máximo vai ter um artigo ou dois no máximo especificamente sobre isso, exatamente pela forma como ele agia e que ele explica no artigo Polêmica Espírita, porque ele dirá que existem tipos diferentes de polêmicas, quando é uma polêmica que o único objetivo é atacar, é ferir, o que hoje a gente falaria desses haters, dessas pessoas que nem usam foto, que fazem ali um perfil fake, que não sabem nem do que se trata e que é simplesmente atacar, então ele diz não vale a pena responder, por quê? Porque para responder cada vez que a gente se dispõe a responder uma crítica, uma polêmica, uma dúvida, a gente dispende energia para aquilo e a gente sabe que a quantidade de energia que a gente tem não se renova o tempo inteiro, você precisa de momentos de renovação do nosso fluido vital, da nossa vitalidade, então ele nos diz olha, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tantas tarefas, tantos objetivos importantes, que eu preciso escolher para o que eu vou destinar a minha energia, o meu trabalho, o meu empenho, o meu tempo, então ele fala que existe a necessidade de selecionar que tipo de polêmica eu vou gastar energia para responder e qual que é a polêmica que ele utilizava energia para responder, quando era fruto de alguém que realmente tinha uma dúvida, que realmente chegou a se dedicar, que olha, tipo assim, eu li, eu estudei e realmente aquilo não está fazendo sentido para mim, eu queria compreender melhor esse ponto, eu queria que você se posicionasse sobre aquele outro e aí ele diz em relação a esse tipo de polêmica, mesmo que a pessoa discorde, mesmo que ela tenha aquele raciocínio ali, aquele sofismo e tal, eu incansavelmente me dedicarei a responder, dirimir dúvidas e explicar. Agora, existem pessoas que vêm atacar sem sequer saber do que se trata, sem sequer ter estudado os pontos básicos para saber se concorda se discorda. Então, em relação a essas pessoas, ele orienta e é o que ele fazia que não vale a pena a gente gastar. Então, vão existir aquelas pessoas, por exemplo, que vão assistir aqui o nosso programa e vão fazer ali no comentário, ah, essa parte aqui eu não entendi direito, essa parte aqui eu discordo porque eu penso isso, isso, isso e isso, tudo bem, podemos dialogar, podemos discutir, não tem problema algum. Agora, tem pessoas que vão pegar um pedaço, uma fala solta e vão fazer daquilo ali motivo para discórdia, para divisão, para cisânia. Então, esse ensinamento de Kardec, esse posicionamento dele em relação às polêmicas, às diatribes, que tem outro artigo com esse nome, é algo que a gente precisa realmente observar e aprender para utilizar hoje. Porque com esse fenômeno da comunicação em massa, da rapidez da informação, nós temos gastado muita energia disputando e pouca energia realmente dialogando, realmente aprendendo com essas diferenças. E temos que refletir, eu acho que às vezes as pessoas se incomodam com questionamentos, como se tudo já tivesse sido organizado, codificado, mas o Espiritismo não é uma doutrina progressista, ou ela é estática, aquilo ali e vai ficar aquilo ali que Kardec deixou. Qual que é a sua opinião, Larissa? Esse é um ponto bem interessante, Priscila, ótima pergunta também. O próprio Allan Kardec nos fala que é uma doutrina progressista, então não é nem dizer que é a gente que deduziu isso, ele fala claramente que é uma doutrina progressista, porque inclusive, o que é a doutrina espírita? Tem um livro maravilhoso, essa informação está na Revista Espírita, está em obras básicas, mas existe um livro maravilhoso de Léon Denis, em que essa informação vem assim, quase desenhada para a gente. Quando Léon Denis nos apresenta no livro Depois da Morte, a concepção de uma doutrina secreta, ou seja, de aspectos sobre a lei de Deus, o funcionamento dessa lei, que já estavam presentes na história da humanidade em diferentes épocas, em diferentes culturas, nesses grandes grupos da antiguidade que nós conhecemos. Ocorre que isso não era revelado para a grande massa, na praça pública, mas sim no silêncio das catacumbas, de forma escondida, para grupos de iniciados, e para a grande massa, esses ensinamentos vinham revestidos de um véu, de rituais, então o que ficava presente para aquelas pessoas não era o conteúdo dessa doutrina secreta, não era a revelação desses pontos centrais da lei de Deus. Quando Jesus vem, a proposta inicial da apresentação e de todo o preparo do povo escolhido e de tudo mais que nós sabemos dos judeus, Jesus como judeu, ele está ali trazendo, desvelando aspectos dessa lei para o grande público, para a grande massa, sabendo que isso alcançaria gerações e multidões. A doutrina espírita nada mais faz do que unir esses pontos que estavam soltos, que estavam esparsos, de forma organizada e por isso um pedagogo, por isso alguém com essa lógica, com esse ceticismo, que não se deixasse levar pelas mistificações, para que pudesse lapidar as arestas, os pontos que estavam ali soltos e deixar para aqueles que como nós têm uma necessidade de compreender, de raciocinar, deixar esses aspectos da lei de Deus bem redondinhos, bem explicadinhos, porque para algumas pessoas conhecer ou não conhecer isso não é um ponto assim tão forte na própria existência. Para outras pessoas essa compreensão, o acesso a essas explicações são uma necessidade dessas almas, como foi uma necessidade da minha, para conseguir avançar, para conseguir continuar o seu processo de peregrinação. Então, a doutrina espírita não vem trazer uma coisa que ninguém nunca falou, uma novidade, que nunca esteve presente, não, vem sistematizar, organizar e acrescentar alguns pontos na explicação, no desdobramento dessa doutrina secreta, no desdobramento dessas explicações. E aí, eu queria trazer só um pequeno ponto que está num artigo de 1865, quando Kardec na revista espírita escreve o que ensina o espiritismo, eu acho que é um título maravilhoso, um grande resumo, o que ensina o espiritismo? Ele vai nos falar exatamente dessa ideia, desses ensinos que já estavam esparsos, e ele vai dizer que algumas pessoas utilizavam isso como um ponto de crítica. Ah, se não está trazendo nenhuma novidade, então, para que que veio, né? E ele vai dizer assim, olha, será que organizar tudo isso já não seria uma grande tarefa, já não seria um grande objetivo? E depois que ele apresenta ponto a ponto esses aspectos centrais, esses princípios essenciais da doutrina espírita, ele dirá algo que eu acho lindo, porque ele vai dizer assim, que apesar de todas essas informações, de todas essas revelações, o objetivo essencial do espiritismo é a regeneração moral da humanidade. Gente, olha que coisa linda. Que coisa linda. Então, além disso tudo, é a regeneração moral da humanidade. Muito bom, Larissa. A gente tem que ir para um brevíssimo intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Mais Esferas De volta ao Esferas da Vida, a conversa hoje é com a Larissa Chaves sobre a importância da revista Espírita. E agora, Larissa, no nosso último bloco, eu queria que você contasse um pouco para a gente, já que você estuda tanto a revista, e eu só de ter conhecido esse primeiro ano da revista, eu vi o tanto de informação, de conteúdo relevante, importante, curioso, que a revista traz. São várias entrevistas que Kardec faz também com espíritos já desencarnados de príncipe, de faraó. Então, tem muita coisa legal, diferente, que nas obras a gente não tem também tudo lá. Então, o que você já viu que você achou interessante ou que tocou seu coração, que a gente poderia comentar aqui com os nossos telespectadores? Maravilha! É realmente, assim, uma riqueza que só a gente pegando, estudando, eu queria também dizer para quem está aqui nos acompanhando, que quem não tiver condições de adquirir, especialmente nesse momento que estamos passando o livro, né, aqui, material, existe no site da FEB em PDF todos os anos da revista, através de um outro site chamado Kardecpedia, gratuito também, vocês podem encontrar também todos os anos da revista. Então, não tem desculpa para não estudar, para não pesquisar, porque é um material realmente riquíssimo e que agrada diferentes gostos, diferentes formas de ser. seja desse aspecto das comunicações, seja através das comunicações de cunho moral, seja através das explicações mais científicas e filosóficas ou das notícias daquela época. E o que eu queria trazer diz respeito também às minhas características pessoais, né, porque de tudo isso que eu estudo, o que mais me toca são realmente as reflexões de cunho moral, as associações que depois chegarão lá no livro Evangelho Segundo o Espiritismo. E é importante observar que a cada publicação, a cada ano da revista Espírita, como ao mesmo tempo Kardec estava trabalhando nas obras básicas, então a gente vai perceber características próximas daquela obra que ele estava trabalhando. Então, no ano de 1864, a gente vai ter uma quantidade de reflexões de cunho moral, de cunho evangélico muito grande. E o livro que hoje nós chamamos de O Evangelho Segundo o Espiritismo, inicialmente teria o nome Imitação do Evangelho. E foi o editor, o senhor Didier, que sugeriu para Kardec que assim, olha, que tal, vamos mudar esse nome, viva o senhor Didier, porque acho que Imitação do Evangelho não faria tão bem. Não é verdade? Mas eu queria trazer, já que a gente também está caminhando aqui para o finalzinho da nossa participação, um trechinho que está na revista de 1864 em dezembro, uma comunicação espírita que foi obtida em maio de 1864 a propósito da imitação do Evangelho, que era o Evangelho Segundo o Espiritismo. E a mensagem diz, vou ler só algumas partes, diz assim, Acaba de aparecer um novo livro. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, por ordem de meu Pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Essa palavra foi esquecida pela maioria dos homens e a incredulidade, o materialismo, vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Hoje, por ordem do Eterno, os bons Espíritos, seus mensageiros, vêm a todos os pontos do globo fazer ouvir a torombeta retumbante. Escutai vossas vozes, são destinadas a vos mostrar o caminho que conduz aos pés do Pai Celestial. Sede dóceis aos seus ensinos, os tempos preditos são chegados, todas as profecias serão cumpridas e quem assina essa mensagem é o Espírito de verdade. Então, eu queria deixar para a gente essa reflexão sobre a importância da Revista Espírita e sobre a importância de compreender o processo das coisas. A gente tem mais chances de valorizar algo que a gente compreende o histórico, que a gente compreende o processo. quando a gente já recebe tudo pronto, a gente parece que foi tão fácil publicar essas obras. E quando a gente vai lá nas revistas espíritas acompanhando ali de forma mensal, quais os embates daquela época, quais as dúvidas, o que as pessoas que estavam vivendo aquele Espiritismo nascente na Europa enfrentavam. Nós vamos percebendo vários pontos de conexão entre os desafios de ontem e os desafios de hoje e percebendo onde precisamos estar atentos para não cair. Porque é interessante notar que, apesar do Espiritismo ter nascido em berço europeu, foi necessário mudar as rotas, foi necessário repensar o planejamento e transferir a sede, digamos assim, da doutrina espírita ou pelo menos do movimento para uma outra localidade. Então, sabemos que os planejamentos divinos vão se adaptando à utilização do nosso livre-arbítrio. E é importante que nós, que agora estamos aqui reencarnados, acredito que a maioria que está aqui nos acompanhando reencarnados no Brasil, e que estamos abraçando os trabalhos de divulgação junto à doutrina espírita, aprendamos com a história, com os acertos, com os equívocos de ontem, para que saibamos seguir firmes, cumprindo a nossa tarefa com humildade, com sabedoria, com os mesmos passos tão assertivos do nosso querido professor Rivail, do nosso querido Allan Kardec. Muitíssimo obrigada pela sua primeira e muitas participações, espero eu, aqui no Esferas da Vida, que seja a primeira de muitas. Muitíssimo obrigada, muito bom, olha, foi rápido, foi leve, muito bom conhecer da Revista Espírita, e parabéns, continue, continue conosco também. Muito obrigada a todos, obrigada a Pri, obrigada pelo carinho, pelo convite, e também espero que em breve estejamos aqui novamente. O Esferas da Vida fica por aqui, a gente se encontra toda quinta-feira às 10h15 da noite na TV Cultura Paulista, na Rede Amigo Espírita e na TV Mundo Maior. Até a semana que vem, uma ótima noite para todos vocês, um grande beijo e muita paz. Esferas da Vida, Apoio Cultural, Porta Joia Langerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, que doçura, prazer em pedaços. Legenda por Sônia Ruberti, 真的是